Por muitas noites, eu sento em minha janela, esperando ouvir alguém cantar aquela canção. E assim, muitos dos meus sonhos, sozinha no escuro, eu guardo só para mim. Mas agora, você apareceu. Você ilumina minha vida. Você me dá esperança para continuar. Você ilumina os meus dias. Preenchendo as minhas noites com harmonia. Perdida no mar, a deriva na água. Será que finalmente eu vou voltar para casa? E assim, poder dizer, eu te amo. E nunca mais ficar sozinha. Você ilumina a minha vida. Você me dá esperança para continuar. Você ilumina os meus dias. Preenchendo as minhas noites com harmonia. Você ilumina os meus dias. Você me dá esperança para continuar. E não poderá haver erros quando a gente se sente tão bem. Preenchendo as minhas noites com harmonia. Você me dá esperança para continuar. Você me dá esperança para continuar. Você me dá esperança para continuar. Porque você... As minhas noites com harmonia. Não poderá ver as minhas noites com harmonia. Não poderá permitir ogieçendo os fiéis. Obrigado.